Por um ciclo, não é por este time. Gente que frequenta o clube há alguns anos, dando entrosamento, recebendo bem aqueles que chegam. Marlon vai pro chão, reclamou obstrução, arbitragem mandou seguir, Peck fez a jogada, batida do Prachete, tá? Tem sobra ainda. Peck, penteou, tentou empetecar, tentou girar, bateu pra fora. Aí o toque de cabeça do Matiuca, pelo meio, Pouquetiro, Michael intercepta, rouba, proteção do Zé Gabriel sem falta. Ele tem campo pra jogar, pra puxar o contra-golpe. Deu no Paillet, tá livre de marcação, o francês carrega, vejo o Verrete na grande área, o Prachete também, ela vem cruzada à meia altura pro Verrete, espalma João Ricardo! Muito rápido por causa da chuva, e o voado aí deixando rolar. E se atrapalha os zagueiros. Escobar bateu cabeça com o Tite, Peck fica com ela, cruzamento pro Verrete, o toque de cabeça. Tá contra o Tinga, a sobra do Piton. É pro Vasco levantar na área, Piton, teve desvio. Porta Escobar por baixo, a sobra do Zé Gabriel! Carrega o Vasco pra jogar. Paillet, ó o Piton livre, pedindo a bola. Tinga chega, Zé Welleson faz a dobra, Piton faz a infiltração, ganhou! Bom passe pro Prachete, bater cruzado, espalma de novo! João Ricardo salva o Fortaleza! O Vasco faz uma marcação bem interessante nele, né? Não deixa ele ficar livre toda hora, porque ele precisa de pouco. Verrete lançado pelo Prachete, Verrete chegou batendo o João Rico! Aí acompanha, tá dando opção lá na ponta. É pra ele. Francês segura o passo, faz o rodopio em cima do Tinga. Toca no meio até o Prachete. Prachete ameaça uma, duas vezes, faz a infiltração, bateu cruzado, Peck vai fazer a parede, a sobra, Marlowe! O América também atolado na zona do rebaixamento, 2 a 1, placar final. Verrete de calcanhar pro pé aqui, daí ao Paier, o Prachete pedindo é pra ele, pra chegar batendo cruzado, João Ricardo! A gente esperava o Guilherme, veio o Matiuca como titular, bola cruzada, atenção aí, ele dominou, toque contra Providencial! Me pareceu, Paulo! Segunda passagem pelo Fortaleza, toca atrás, bola invertida, toca de cabeça, Benvenuto, pro Matiuca, cruzamento na área, pro Lucero! Defendeu! Mais uma vez, o francês, toca por dentro, Paulo, cruzamento na área, o toca de cabeça do Verrete! Adubi, teve até dancinha, quero ver! Escobar, cruzamento por baixo, Marcon tira mais uma, sobra, atenção, Matiuca bateu, sobre o gol! Juninho perdão, o cano neste instante, sendo reverenciado aqui na arquibancada de São Januário, o torcedor, exalta a história do Vasco, que vem pro ataque, pra Chedes, levanta a cabeça, não solta, agora sim, pro Paier, tá na meia lua com a canhota, bateu! Gol! Do Vans! O Fortaleza ataca, tenta empatar o jogo logo na sequência, que jogo, vai pegar fogo, o que era bom, vai ficar melhor, cai o Alexandre, levantou, segunda trave, Pikachu, escorou, atenção, olha o gol, defendeu, Léo Jardim! Quase o Fortaleza, empata o jogo na sequência! Benevenuto é bom, pelo alto, Tite também, bola pro Benevenuto, tinga, sobe de cabeça, Léo Jardim, tira mais uma, Bela, Bola fechada, Bola fechada, cai direto, Guilherme, momentaneamente com uma menos, agora volta o Pedro, Fortaleza de volta com 11, Galhardo, para o Marinho, bateu, espalma, 44 minutos, um gol para qualquer lado, parece liquidar o placar, Matheus, cruzamento, por baixo, Peck, girou para o gol, no ano em que o Vasco perdeu o Roberto Danuti. Bola lançada para o Marinho, ataca o Fortaleza, Peck marca, Marinho traz para a direita, não cruza, limpa, cruzamento para trás, tinga, para o Caleb, aí o Thiago Galhardo perdendo na bola dividida para o Léo, Peck vai puxar o contra-golpe, carrinho do Benevenuto, Rossi machucado, conseguiu o passe, o Rossi machucado conseguiu o passe para o Peck, ele bateu cruzado, defendeu o João, derrete! Tchau!